Manda pra ela, manda pra ela Desce, desce, faz a posição pra mim Que eu enriquei com você Desce, desce, desce Manda pra ela, manda pra ela Que eu enriquei com você Desce, desce, desce Mulher, eu sei que você tá com frio Desce, desce, desce Tenta, vou te fazer um desafio Faz a posição pra mim Mulher, eu sei que você tá com frio Pra esquentar, vou te fazer um desafio Manda pra ela, tu fica tranquilo E já fica na posição Joga a mãozinha pra cima e bate Com o bumbum no chão Manda pra ela, tu fica tranquilo E já fica na posição Quando tu joga a mãozinha pra cima e bate Com o bumbum no chão Hoje a posição pra mim Hoje a posição pra mim Mulher, fica tranquilo Vinha ao pé de toda hora Mulher, fica tranquilo Vinha ao pé de toda hora Quando o DJ pedir A inova e a rebola E quando o DJ pedir A inova e a rebola Que ela rebola Manda pra ela Desce, desce Faz a posição pra mim Que eu venho com você Desce, desce Faz a posição pra mim Faz a posição pra mim E eu venho com o chão Desce, desce Mulher, eu sei que você tá com frio Desce, desce Tenta, vou te fazer um desafio Faz a posição pra mim Mulher, eu sei que você tá com frio Pra esquentar, vou te fazer um desafio Mulher, eu sei que você tá com frio Já fica na posição Joga a mãozinha pra cima e bate Com o bumbum no chão Mulher, eu sei que você tá com frio Já fica na posição Quando o chão Joga a mãozinha pra cima e bate Com o bumbum no chão Hoje a posição pra mim Hoje a posição pra mim E eu venho com frio Mulher, fica tranquilo Vinha ao pé de toda hora Mulher, fica tranquilo Vinha ao pé de toda hora Quando o DJ pedir A inova e a rebola E quando o DJ pedir A inova e a rebola E ela rebola Tudo que ela rebola Tudo que ela rebola Tudo que ela rebola